Atualize seu futebol com o Super Bomba Pet, versões para Android, PC, PS2, PS3, PS4, PS5, PSP, PS Vita e Xbox 360. O link está na descrição e você fica recebendo as atualizações que vão saindo dentro de cada versão. Acesse já e atualize o seu game. Você que se liga na Globo, bem-vindo às emoções clássico dos milhões. Boa noite, Juninho. Boa noite, Luiz. Boa noite a todos. A expectativa de um jogo muito tenso. Boa noite, Juninho. Boa noite, Juninho. Boa noite, Juninho. Começou a correria. Agora sim, Panarolo não está valendo. Obrigado. E é gol contra de novo. Leva o corpo de azar. Leva o corpo de azar. Com 15 minutos. Leonardo Silva. Trata-passes valorizando a posse de bola. 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 Amém. Amém. Não joga toalha, tem que fazer o seu papel, cumprir o seu papel. Autoriza Anderson Daronco, bola rolando, está valendo. É comecinho do segundo tempo para você. De cabeça. Daqui a pouco vai mexer. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Obrigado. 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 Obrigado.